E nós já começamos essa fazenda naquele jeito, naquele estilo, porque é uma roça disputadíssima. Não dá pra cravar ainda quem vai sair, quem não vai. E teve reviravolta. Eu vou mostrar aqui pra vocês as novas parciais, o que mudou das parciais de ontem à noite, que eu mostrei logo depois da prova do fazendeiro. Mas antes eu queria explicar pra você que é novo aqui no canal. Esse daqui é um cálculo que eu faço, não tem nada a ver com enquete. E esse cálculo, inclusive, é muito mais confiável do que as enquetes. Porque vocês veem, por exemplo, a UOL errando diversas vezes no BBB, na fazenda. E aqui no canal a gente acertou todas as vezes que a UOL errou, a enquete da UOL errou, que é a enquete mais confiável. Imaginem as outras enquetes ainda, né, pessoal? Então fiquem ligados aqui no canal porque é uma parcial com embasamento, não é enquetezinha não. Aqui a gente calcula os votos mesmo e geralmente bate muito próximo com a votação oficial da Record. Bom, antes de tudo, não se esqueçam que pra continuar acompanhando todos os próximos vídeos aqui do canal, cobertura completa de A Fazenda, você tem que clicar no gostei, se inscrever, tocar no sininho das notificações e ativar todas as notificações. Bom, e tá na tela aí as novas parciais desse momento. E a Solange continua liderando, mas também não com muita distância, com 35,1%. Em segundo vem o Nego do Borel com 32,5%. E a Lisiane fica com 32,4%. E vocês observem que a diferença entre Lisiane Gutierrez e Nego do Borel é de apenas 0,1%. Bom, mas aí você me pergunta... Ah, Mark, mas como que eu vou saber quem vai ser eliminado e agora? Você não sabe dizer? Bom, pessoal, e é bem óbvio, tá bom? Basicamente, você me segue no Instagram, arroba Marqueável Oficial, porque aqui no canal, obviamente, eu não vou conseguir publicar um vídeo antes da votação oficial ser encerrada, não vou conseguir. Mas lá no meu Instagram, eu estou atualizando essas parciais hora a hora. Ou seja, me sigam por lá, porque essa parcial vai ser atualizada a cada hora, hora em ponto, tipo, deu 3 horas da tarde, deu 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Todos esses horários terão novas parciais lá nos stories do Instagram. Então me sigam por lá, fora que lá você assiste a Fazenda 24 horas ao vivo, de graça. Então fiquem ligados lá, tá, pessoal? E lá, antes mesmo, um pouco antes da votação oficial ser encerrada, eu já vou dar o meu resultado, tá? Eu já vou dar o resultado antes da Record TV mostrar o resultado oficial. Então fiquem ligados, tá, meus amigos? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, se mantenham inscritos e com o sininho ativado aqui. Até a próxima e tchau!